Uma operação da polícia militar para localizar suspeitos de envolvimento em mortos de agentes de segurança, Genor. E olha o que eles faziam. Antes, antes de agirem contra a vida dos agentes de segurança, eles realizavam um ritual macabro. Tomavam drinks em crânio humano. Dá pra acreditar? Dá pra acreditar e é isso que você vai acompanhar agora com exclusividade no Bora Cidade. Agora, 5h40 da manhã do dia 17 de julho de 2023, a Polícia Militar, com seu efetivo da 19ª CIPM, estamos nessa diligência desde as 4 da manhã, no longo deslocamento, até chegar à Vila do Limondeu, para apurar a denúncia e a informação através do canal de distribuição 181, reforçando aqui a importância da confiabilidade das pessoas de bem em denunciar, tendo a garantia do sigilo e da identificação não ser divulgada. Ou seja, esse é o papel, a importância do trabalho em conjunto, Polícia Militar, os órgãos de segurança pública do Estado do Pará, juntamente com a população de bem. E o resultado aqui é esse. Às 5h40 da manhã, após receber denúncia, que tinha um grupo criminoso aterrorizando a Vila do Limondeu, com pichações, com sigla de facsia criminosa, que já foi coberta com tintas pela Polícia Militar. E esse grupo criminoso também estava ameaçando atentados contra agentes da segurança pública e também cometeram, recentemente, desenterrar um cadáver no cemitério do Limondeu, retiraram o crânio deste cadáver e fizeram gestão de bebida como parte de um ritual. E isso aterrorizou os familiares desse cadáver e também a comunidade local. E a Polícia Militar, tendo conhecimento, de imediato, montou uma equipe com três guarnições e vários policiais militares comprometidos com o serviço público, com a segurança pública e com a Polícia Militar, foram até o local e foram recebidos a atiros por esse indivíduo de nome Pedro, vulgo Pedrinho. Contra ele também havia denúncia de trago de drogas e encontramos também na residência após após o revígio da injusta agressão cometida por ele, feito um disparo em cima da agoniação do Polícia Militar e ele foi alvejado, neutralizado. A arma de fogo foi apreendida e também foi encontrada com uma pequena quantidade de drogas. Mas o importante é essa a resposta do Estado do Pará. E há relato da própria companheira dele que ele, o Pedrinho, estava envolvido na morte de um policial militar ocorrido no município de Barcarena. Informações da própria família dele, segundo a companheira do Pedrinho. E ele veio corrido de Barcarena, tentou se instalar aqui no limodeu em Viseu, porém o crime não vai imperar aqui no município de Viseu, porque a Polícia Militar dá essa resposta para o crime. Tá, diga a parte que a senhora falou, que ele está envolvido na morte de um policial militar, que a senhora escutou da própria família. A família dele me falou, eu não sabia. Aí eles falaram assim pra mim, tu vai te envolver com ele, tu nem conhece, tu não sabe nem o que ele é. Aí eu falei assim, por que? Ah, mano, ele é matador. Falaram assim mesmo pra mim, ele é matador. Eu falei, sério mesmo? Eles falaram, hum, sério mesmo. Até inclusive ontem, ele jogou o celular, que errou certinho aqui, ó. Sim, mas ele era matador do que? Ele tem matado o que? Eles falaram que ele tinha matado a polícia. Essa informação é que ele desenterrou um cadáver aqui no cemitério, recheirou o crânio pra fazer uso. Quem desenterrou o f*** na família? Aí ele já era 4. Desafio, né? Dizem que se eu não fosse muito doido, ele ia pegar. É uma falta de respeito pra família, né? Não é isso. Não posso ter respeito com a pessoa. Falta de respeito, porque ele já tá morto, aí não tem respeito. Pode ver se eu não me pagafundo não vai se criar não, viu? Ô, Pedro, vamos lá, mano. Vamos sair. Eu vou te ver, vamos lá. É sim, pô, é sim, pô. Olha o cabelo aí, ó. Olha o cabelo aqui, ó. O cabelo, mano. Deus que me defenda. Você é um crânio sim, pô. É o cabelo aqui, ó. É o cabelo aqui, pô. É uma dose aí, Bento. Eu faço 4 quilos. Desembolsa, desembolsa. Toma cachaça agora, o crânio do cara. Eu não já tomei a dose aqui, prego? É um crânio, mano. Eu já bebi a dose aqui já, ó. Olha aqui a roupa do cara aqui todinho. Cadê? Agora, pô! É a roupa do cara ali, né? Não é não, Bardinho. Não é não, Bardinho. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Que nada essa roupa aí, Bardinho. É a tigana já, pô. Olha aqui, conhece aqui, ó. Parece que eu não conheço não. Essas corrisas, Bardinho. Olha aqui, ó. Que nada, Badoinho. Tu quiser! E aí, mano, eu vou lá com ele e tiro uma foto lá. Já é? É o meu lá. É o meu lá aí, mano. Não! Tu vai junto comigo lá. Não, cara. É, eu sou pra te ver. Ah, forra, Bidinho. Mas não sei a minha fé e desbota aí. Vai lá, cara. Sim, vai lá, cara. 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 Cadê? É um crânio, Maté. Você acompanha aí imagens de uma operação policial no município de Viseu. Policiais militares investigavam uma organização criminosa que se preparava para matar um agente de segurança, Genor. Isso aconteceu no município de Viseu. A polícia militar agiu rápido. Eram quatro criminosos. Um entrou em confronto com os policiais e morreu no local. O comandante da região da Companhia da Polícia Militar, Major Jandir, diz agora com a gente como essa operação aconteceu na tentativa de prender os quatro criminosos. A 19ª Companhia Independente de Polícia Militar, aqui no município de Viseu, recebeu denúncia vindo diretamente do canal 181, diz denúncia, aonde um grupo criminoso, liderado pelo indivíduo desconhecido por vulgo Ere, estava na companhia de outros indivíduos, Pedrinho, Caio, Badier e vulgo Buxudinho. Esses indivíduos cometeram o crime de vilipêndio. Eles enterraram um cadáver no cemitério em Limodeua, retiraram o crânio deste cadáver e consumiram bebida alcoólica como fosse parte de um ritual. E ao tomarmos conhecimento, montamos a diligência conforme o dossiê do disco de denúncia. E conseguimos encontrar um desses indivíduos, o nacional conhecido por Pedrinho. E ele reagiu a nossa abordagem e efetou um disparo contra a Goiânia Policial Militar, onde foi necessário usar de força necessária para neutralizar o mesmo. E após a diligência, prestando socorro para o mesmo, a companheira do Pedrinho relatou que ele estava envolvido diretamente no homicídio de um policial militar ocorrido em Barca Arena há poucos meses atrás. Enquanto o mesmo também pesava, tinha passagem pela polícia, o mesmo fazia parte de uma aplicação criminosa. Agenou esse Pedrinho, era perigoso, tanto é que reagiu a abordagem da polícia, que chegou por volta de seis horas da manhã no endereço que estava sendo investigado. Encontraram o Pedrinho lá, ele reagiu, inclusive estava portando uma arma. A mulher, a atual companheira do Pedrinho, estava lá na residência, inclusive falou com os policiais depois. Ela foi avisada por familiares que o Pedrinho era perigoso, que inclusive já tinha matado um agente da segurança, um policial militar em Barca Arena, mas ela não imaginava que iria acontecer isso. E para piorar essa situação, como a gente mostrou aqui dentro do Bora Cidade, os criminosos foram para um cemitério, eles desenterraram, inclusive, ossadas humanas, e nessas ossadas um crânio, e resolveram beber drinks no ritual antes de realizar a ação criminosa, drinks no crânio humano. Dá para você acreditar aí de casa? Exatamente, essas imagens estavam nesse celular do Pedrinho, que a polícia acabou apreendendo e aí descobriu todo esse ritual e eles se preparavam para executar mais um policial militar lá na região. Tá aí, o caso continua sendo investigado, os outros três criminosos conseguiram fugir, mas a polícia já tem a identificação. Agora, a Daiane me preparava para dormir e sabia que o Remo estava fora da zona. Pois é, e aí amanhecemos, entrou a madrugada, Remo voltou para a zona, Danilo Pires aqui com a gente falando de futebol, não está fácil a situação azulina, hein? Boa tarde, Boa tarde, Daiane, boa tarde, Agenor. No esporte, geralmente, eu falo, ah, vamos dar uma respirada, falar de futebol, né? Assuntos pesados, mas para o torcedor do Remo não tem muito o que respirar, né?